Lançamento da Nivea Sabonete Hidratante Facial Acne Control E eu venho contar tudo, minhas primeiras impressões E incluindo as primeiras impressões do Jôni Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do Youtube Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Eu sou a Joyce E bora então que se tu goste desse tipo de conteúdo aqui no canal Onde eu trago novidades de farmácia Baratinhos de farmácia e é claro né Produtos da Nivea Lembra de deixar o teu like registrado Já te inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E bora ficar comigo lá nas outras redes sociais também Gente, deixo todos os links aqui tá Aqui abaixo no box de descrição Tanto do Instagram, TikTok, Kawaii Tá valendo a pena vocês irem nos seguir por lá também Bom, então gente Deixa eu apresentar aqui pra vocês os dois produtos Esse daqui, o Sabonete em Gel Acne Control E eu testei também este produto Acabei de testar, inclusive gente Estou aqui com cara de tamanco E vou contar pra vocês essa sensação desse produto Porque vocês sabem que não é para o meu tipo de pele Mas eu gosto de testar os produtos Mesmo quando eu não sou pro meu tipo de pele Pra passar pra vocês Qual é a sensação? Vai que tu és assim como eu e também gosta aí De testar outros produtos Ou quando tu sentes a necessidade de trocar de produto Quer testar um produto aí de repente do marido Ah, enfim gente É, eu gosto de testar os produtos pra contar pra vocês Gosto de trazer as minhas impressões juntamente com a do Jone Com a da minha mãe Com a da Dineia Do Guilherme Enfim, vocês sabem né Pra cada tipo de pele a gente fala aqui um pouquinho nesse canal Bom, então assim gente Sabonete facial em gel E ele é de limpeza profunda dos poros Reequilibra a pele Ele é dermatologicamente testado Controla a oleosidade e o brilho por 8 horas Essas daqui são as promessas dele, tá? Reduz acne Melhora visível da pele em 7 dias E contém alguns ativos interessantíssimos Pra quem tem pele oleosa Que é o ácido salicílico O ácido hialurônico Sal marinho a 99% puro Contém 150 gramas de produto E agora eu vou dizer pra vocês o valor Que foi pago por ele Foi R$35,91 Na droga raia, tá? Eu demorei pra trazer esses produtos Gente, porque Eu tive aquele momento preguiça, sabe? Assim, de comprar E eu fiquei esperando mesmo Chegarem nas farmácias Mas enfim Ele, inclusive, essa dupla aqui Não apareceu no nosso último vídeo de novidades Porque eu consegui adquirir esse produto No dia de ontem E já está sendo gravado o vídeo hoje, tá? Então, assim Já está indo praticamente em tempo real Pra vocês esse vídeo Bom, o que eu percebi dele? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu acho interessante Porque vocês vão acompanhar depois A aplicação do Jôni Mas a minha aplicação desse produto aqui na pele Eu não gravei Mas digo pra vocês, gente Estou surpresa, tá? Estou sentindo aqui ele ainda E posso contar pra vocês, ó Ele é um gel E assim, tomem cuidado Quando vocês forem Utilizar ele Porque sai bastante produto, tá? Na hora da aplicação Ó, ele é um gelzinho transparente Faz bastante espuma Pra quem gosta da espuminha, sim Então ele faz bastante espuma E o que eu percebi? Ele tem uma fragrância, gente Bem suave Muito gostosa, na minha opinião Bem gostosa Bem suave Bem suave Não é aquela fragrância, sabe? Que fica ali te incomodando Não Uma fragrância bem suave Que logo já Sai da pele Então tu não ficas ali com aquele cheiro No teu rosto E interessantíssimo o seguinte, gente Quando tu vai aplicando o produto na pele Ele faz Parece que ele é uma Ele é uma espuma, sabe? Ele faz uma massagem Ele é delicado Muito, muito, muito gostoso Esse produto aqui, inclusive Me surpreendeu Vou dizer pra vocês, gente Que o toque O sensorial dele na pele É melhor Do que o meu sabonete facial Da Nivea Favorito Que é desses em gel, né? Que é o de água de rosas O Aqua Rosé Ele pra mim é um dos melhores Sabonetes da Nivea E esse aqui, gente O sensorial dele Realmente, assim Me surpreendeu, tá? Então precisava contar isso pra vocês Bom, ele diz aqui Que ele controla a oleosidade Ajuda a desobstruir os poros Com ácido salicílico Que ajuda a remover as células mortas Ajuda a reduzir a vermelhidão da acne Com sensação de pele hidratada Aí ele diz assim ainda Com a combinação de poderosos ativos Como ácido salicílico Ácido hialurônico Sal marinho 99% puro Carnitina E extrato de magnólia Ele tem uma fórmula livre de parabenos De silicone Óleo mineral Álcool etílico E destilado de petróleo Então assim Pra quem, gente Procurava Um produto Sensacional Pra quem tem pele oleosa Na minha opinião Já assim É de primeiras impressões Esse produto aqui Promete surpreender Vocês já sabem né Que se vocês quiserem Vídeo de 30 dias de uso Desses produtos Tanto deste aqui Quanto do próximo Que eu vou mostrar Deixa aqui pra mim Nos comentários E agora vamos acompanhar então A aplicação do Jone Desse produto aqui Primeiríssimas impressões Oi pessoal Estou eu aqui de novo Em primeira mão Testar um sabonete Da Nivea Acne Control Vamos ver se ele Cumpre o que promete tá Eu gostei aqui Dessa promessa Controla a oleosidade E o brilho Por até 8 horas Vamos ver Vai ser o primeiro teste Tá pessoal Vou falar pra vocês Da sensação De o Zé E pessoal Primeiras impressões Tá Não senti cheiro Uma fragrância Bem agradável Até Muito pouquinho A sensação na pele Deixa a pele bem Gostei Gostei Quanto a oleosidade A minha testa Fica um painel Luminoso Vou pra academia Agora Vamos ver o resultado Vem passar aí pra vocês Vamos ver se vocês Conseguem ler aqui O que promete Volto pra falar com vocês Aí Em 30 dias de uso Tá Bom gente Então já que o Joane Falou pra vocês A sensação dele Agora eu vou contar Pra vocês A minha aqui na pele Gente assim A minha pele Não está Esturricada Minha pele está Com uma sensação Uma leve sensação Hidratada Incrivelmente Pra quem não sabe Pra quem caiu de paraquedas Neste vídeo aqui no Youtube A minha pele é uma pele mista Com tendência a ser mais seca no inverno E mais oleosa Mais mista mesmo na zona T No verão Então uma pele mista E eu digo pra vocês assim Gente Incrível Olha Sequinha a pele Gostosa A sensação E ao mesmo tempo Hidratada Gostei muito deste sabonete E ele é aquele sabonete assim Sabe Quando tu tá ali Com alguns pontos de acne Quer dar uma passadinha ali na tua pele Acho que é um sabonete aí Bem válido Pra ser testado Bom Agora eu vou mostrar pra vocês O segundo produto dessa linha Que é da linha Acne Control Como eu falei pra vocês O hidratante diário Que reequilibra a pele Ajuda a reduzir a irritação Causada pela acne Reduz a acne Melhora visível Da aparência da pele Em 7 dias também Contém 50ml de produto E este produto aqui Gente Ele saiu por R$44,91 O que que eu achei interessante Tá Ele tem a proposta De ser um anti acne De melhorar os poros Então Ele já tem aí Propostas a mais Do que aqueles potinhos Da Nivea Que custa ali uns R$30 Sabe Os creme Nivea Facial A linha creme Nivea Facial Pois então Esse daqui é bem Direcionado O que que ele diz aqui Deixa eu mostrar primeiro Pra vocês Caixinha dele Esse daqui Vem na caixinha Que eu achei bem bonita Também Aliás As embalagens da Nivea Estão cada vez mais bonitas E aqui então O produto O que eu gostei É muito prático Dá pra colocar na bolsa Dá pra levar na mala de viagem Muito facilmente Assim Não tem aquele problema De ser um baita de um potão Sabe Gostei Muitíssimo Bom Pele hidratada Isso eu achei muito interessante Porque tem uma coisa muito importante Quem tem pele oleosa Parece que não entende Que a pele precisa ser hidratada E a pele oleosa A gente tem óleo em excesso E pra gente equilibrar esse óleo Pra gente controlar esse óleo Precisamos trazer uma maior hidratação Pra essa pele Então pele hidratada É pele mais equilibrada Com uma oleosidade menor Tá bom? Bom A combinação de poderosos ingredientes Como ácido salicílico Ácido hialurônico Sal marinho 99% puro Carnitina E alcaçuz Se vocês quiserem No vídeo de 30 dias de uso Eu falo um pouquinho mais Sobre cada ativo da fórmula É só pra esse vídeo aqui A gente não ficar assim Muito cansativo São primeiras impressões mesmo Tanto minha Quanto do Jone Pra que vocês possam saber aí Se ele serve pra uma pele mais mista Se ele vai servir aí Pra uma pele oleosa Como é que ele tem aí Se apresentado Nessas primeiras impressões Tanto o sabonete Quanto o hidratante A fórmula dele é livre de parabenos Destilado de petróleo Lauril sulfato de sódio E álcool etílico O que eu sei que A gente simplesmente ama E também é dermatologicamente testado E aí ó Vamos lá Que eu vou colocar aqui no dorso Da minha mão Pra vocês verem qual é a coloração dele Ele tem essa corzinha Mais amarelinha Mais amareladinha Que eu não sei nem se vocês estão enxergando Porque a iluminação Às vezes tira um pouquinho da cor Né Mas ele é Realmente assim Um creminho Gel Agora eu vou aqui Olhar pro ladinho Tá Porque eu vou aplicar Esse produto na minha pele E já quero contar pra vocês Ai gente Que cheirinho assim ó Bem É bem agradável Tá É um cheirinho assim Não incomoda Mas eu gostei Mas eu gostei mais Da fragrância do sabonete Tá O Jôni disse que na opinião dele É igual Mas Na minha opinião Achei diferente Eu apliquei ele aqui na minha pele E enquanto ele seca Vamos assistir então A aplicação do Jôni De primeiras impressões Do hidratante Bom pessoal Continuando com os testes Tá Vou usar agora Nivea Acne Control Hidratante diário Só uma observação Tá pessoal Faz Uns 5 Ou 8 minutos Que eu lavei o rosto Com o sabonete Que eu mostrei Anterior A sensação Agora É muito mais gostosa Tá Não sei se vocês percebem Alguma diferença Eu exagero um pouco Na quantidade Pessoal Acho que nem é isso tudo Tá Mas Vou falar pra vocês Da sensação Tá Pessoal É Tô sentindo Ainda o produto Na pele Tá Não tá Com a sensação De gordura Que eu não gosto Quando passa o creme Fica aquela sensação Gordurosa Tô sentindo Que a pele Que a pele tá absorvendo E Quanto a fragrância É o mesmo do outro Praticamente nada Tá E continua Bem sequinha a pele Como eu disse Como eu disse pra vocês Vou pra academia E Vão ver Com o suor Com os treinos A reação Vou passar pra vocês O que O que vai acontecendo Tá A princípio Tô gostando muito Tá pessoal Tá bem sequinho Não tem aquela sensação De gordura Na pele O brilho Também tá sem brilho Tá Meu painel luminoso Aqui ó Volto Em 30 dias Pra falar pra vocês Tá pessoal Aí pessoal Como eu falei pra vocês Tô testando Ó o que transpira E O produto Se mantém Firme tá Apesar de tanto suar Se mantém firme Vou colocando vocês A par tá Ó pessoal Como prometido tá Às uma hora e meia Que eu tô treinando Muito suar Escorrendo mesmo Ó E o produto Se mantém tá pessoal Nada de gordura Como ele promete O brilho excessivo Por enquanto Tô gostando muito Tô gostando muito Ó a pele escorrendo Mas o produto Permanece Tá Valeu pessoal Bom Estou aqui Impressionada Impactada Com este produto Porque olha só Gente Realmente Efeito mate Tá Assim Um produto Efeito mate Que ao mesmo tempo Não deixou minha pele Esturricada Não comparo ele Com o creme Nivea 7 em 1 Achei o creme Nivea 7 em 1 Bem seco até Perto desse produto E digo pra vocês Assim Gente Muito gostosa A sensação na pele Bem sequinho Olhem só Muito seco Muito gostoso Nossa Achei incrível E já fiquei aqui pensando Né Imaginem Quem tem pele oleosa Utilizando esse produto Aqui À noite Com óleo de rosa mosqueta Com uma gotinha Do óleo de rosa mosqueta Duas gotinhas Do óleo de melaleuca Eu acho que vai ser Aí realmente Incrível Mas eu volto pra falar mais Sobre isso pra vocês Obviamente né Porque eu vou fazer testes aqui Vou contar pra vocês Como é que funciona Pro meu tipo de pele Pro tipo de pele do Jone Pra ser misturado Com óleo de rosa mosqueta Com óleo de melaleuca O que mais vocês querem ver Aqui no canal E uma coisa interessante tá Na minha opinião gente Ele pode ser utilizado Tanto durante o dia Tá Na rotina de skin care Diurna Quanto na rotina de skin care Noturna Não vejo assim Nenhum impedimento De ele ser utilizado Tanto durante o dia Quanto durante a noite Lembrando Se vocês forem utilizar Durante o dia Depois da aplicação dele Já vem aplicando O protetor solar Que ele é indispensável Na rotina diurna E aí gente Me contem aqui nos comentários O que que vocês acharam Gostaram desse vídeo Gostaram do retorno do Jone aqui Fazia tempo que ele não aparecia Aqui nesse canal Deixem então O like registrado aqui Pra gente saber Que vocês gostam Desses vídeos De primeiras impressões Com os testes Também do Jone E vocês sabem né Que eu trago a família toda Pra testar aqui Porque cada um Tem um tipo de pele E eu acho bacana A gente compartilhar Experiências por aqui Se tu gostou do vídeo Então lembra de deixar Teu like registrado Já te inscreve no canal Ativa o sininho De notificações E uma coisa muito importante Se esse vídeo Foi útil pra ti Lembra de compartilhar ele Já envia pro Whatsapp Pra aquele amigo Pra aquela amiga Que também vai amar Saber um pouquinho mais Sobre essa novidade de farmácia Novidades da Nivea Linha Acne Control E é claro né Que antes de ir embora Desse vídeo Deixa aquele teu amor Pra mim aqui nos comentários Aquele teu coraçãozinho E por hoje é isso gente Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau